Vou jogar de Six Dobe, velho Cadê a Six Dobe? Aqui, a Six Dobe aqui Vou equipar a Open Cup nela, né, mano Six Dobe A Six Dobe tá na loja, velho Se tiver na loja, eu vou pegá-la aqui agora, mano Cadê a Warbox? Six Dobe Ela tá na loja, ó Vou ensinar uma vez só pra vocês, hein Como é que se pega a Six Dobe, galera? Vou ensinar uma vez só pra vocês Tamo junto, fãs e déficit da escuridão É agora, galera Pode deixar o like na live aí Que é agora que vem Tem que respeitar a minha história, porra Eu que mando no Aface Avisa pra rapaziada Eu, de vidro Que mando no Aface, mano Não tem caô, não tem conversa, porra Não tem parada Não é cagada Olha como é que eu pego o Warbox Todas as vezes como é que eu pego o Warbox Você vai falar Ah, de vidro, você cagou Ah, de vidro, você deu toba Quem dá cu dá sorte Não, brother Isso é eu ensinando Como se pega o Warbox É eu Deixa o like Tem que deixar o like Se não deixar o like O encanto acaba Deixa o like, brother Caralho Não vai deixar o like, não? Aí é foda também, né, pô? Pelo amor de Deus, velho Tá maluco, velho? Toda vez eu pego o Warbox É desse jeito, velho Não dá, mano Não dá Eu sou foda Eu sou o rei da Warbox, mano Eu sou o King King of Warbox De vidrinho e gordobeso Sou eu É esse sou eu, velho Beleza? Esse sou eu Beleza Acabou Amanhã esse vídeo vai estar no canal Quero chuva de like Nesse vídeo aqui, rapaziada Só isso que eu falo pra vocês Só isso Vou dar um F12 aqui, tá ligado?